Boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Dados do IBGE revelam que elas ganham 20% menos que os homens e trabalham quase duas vezes mais dentro de casa. Na capital gaúcha, entidades promovem vagas de emprego e ações de orientação sobre direitos da mulher. Saiba quais são as doenças que mais afetam a saúde feminina e como prevenir. E ainda, as atrações da agenda cultural para este fim de semana. No dia 8 de março, o Mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, data que destaca lutas contínuas por igualdade de gênero, direitos humanos e inclusão econômica. Um esforço constante para amplificar vozes, desafiar preconceitos e valorizar a presença feminina em todos os espaços. Para marcar a data, aqui na capital, entidades organizaram ações em diversas áreas. Cristina procurou orientação jurídica sobre seus direitos na ocupação que exerce de cuidadora. Eu não sabia os direitos da cuidadora, nem da empregada doméstica. Me falaram sobre esse evento que ia ter hoje no Dia das Mulheres e eu vim participar. Eu não sabia e muita gente não sabe os seus direitos. E a gente vai trabalhar, a gente foi educada assim, a gente foi crescendo assim e não sabia. Os direitos eram só ir lá, ficar com a pessoa na casa, limpar a casa e achavam que a patroa pagava. Ela recebeu informações graças a uma iniciativa que está na oitava edição. Profissionais e ativistas da organização Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Estado e da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas, somaram esforços na Estação Mercado da Transurb, numa atividade que atendeu mulheres de forma gratuita, instruindo sobre leis as usuárias do transporte nesse Dia Internacional da Mulher. A gente entende que é importante que elas saibam os seus direitos, que elas tenham conhecimento dos seus direitos, para que então possam acessá-los. Recentemente saiu uma pesquisa informando que 20% apenas das mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima no enfrentamento às questões de violência doméstica e familiar. Então, essa orientação jurídica também serve para essa promoção de direitos, pensando em uma perspectiva, inclusive, de prevenção às violências. Existem alguns tópicos do direito que são foco dessa ação? Sim, direito previdenciário, o direito trabalhista desde uma perspectiva das trabalhadoras domésticas remuneradas, que são um público-alvo da instituição, direito de família, direito civil e também as questões pertinentes e que atravessam a violência doméstica e familiar. E agências do Cine promoveram um feirão de empregos para elas, com vagas para diferentes áreas de atuação, escolaridade e idade. Hoje nós temos aqui mais de 10 empresas que estão trabalhando com um público específico feminino. Nós temos mais de 120 vagas exclusivas. Então, o intuito inicial é realmente promover a empregabilidade, aproximar as mulheres do mercado de trabalho. A gente vive uma transição demográfica e investir na produtividade do trabalho é um elemento fundamental. E nesse dia de comemoração, mas também de luta, uma outra ação pelo emprego, pelo trabalho, pela ocupação. Aqui na FGTAS, a prioridade de atendimento é delas. Durante o ano já são feitas várias ações, mas hoje, especificamente, todo o trabalho da FGTAS, a empregabilidade está sendo voltado para as mulheres. O emprego traz o trabalho, a renda também para essas mulheres, que traz para elas autonomia, traz para elas independência, faz com que elas tenham mais qualidade de vida, com que elas possam também ter mais dignidade. Muitas mulheres precisam do trabalho, do emprego e da renda para muitas saírem da questão de vítima, de violência. Muitas ficam lá envolvidas, sendo vítimas de violência, porque não tem trabalho, não tem renda e não tem condições, entrando pela violência patrimonial. E depois de passar parte da manhã na agência, Cristiane, que buscava há tempos colocação na área dela, conseguiu marcar uma entrevista. A minha filha que viu no grupo e me mandou, daí nós viemos aqui hoje. Qual foi a orientação que vocês tiveram? Eu já estou com uma carta em encaminhamento. Não depender dos outros, do marido, dos filhos, de qualquer outra pessoa, que é um incentivo. Já está indo para a entrevista agora? Sim. E boa sorte, então. Obrigada. E o IBGE divulgou nesta sexta-feira a terceira edição da pesquisa Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, publicado a cada três anos. O levantamento reúne informações da administração pública e de empresas, tendo o ano de 2022 como referência. Os dados revelam que, apesar de terem mais estudo, as mulheres ainda ganham, em média, 21% a menos do que os homens e dedicam quase o dobro do tempo deles em afazeres domésticos. Mais cedo, eu conversei com o técnico do IBGE e coordenador da PNAD no Rio Grande do Sul, Walter Paulo Rodrigues. Ele comentou algumas das principais descobertas desse estudo. Esse levantamento, com base na PNAD contínua e outras pesquisas do IBGE e de outras fontes, ele mostra que as mulheres estão cada vez com uma escolaridade maior, maior que dos homens, mas quando nós olhamos principalmente para os cargos gerenciais, que são aqueles cargos de rendimento maior, as mulheres ganham 62% do que ganham os homens, e essa desigualdade, nesse aspecto, ela aumentou. E as mulheres também ocupam cerca de um terço dos cargos gerenciais. Os homens ocupam o dobro dos cargos gerenciais que as mulheres ocupam. E nos cargos gerenciais, se a gente for falar em valores, o salário fica, em média, uns 3 mil reais, menor? Exatamente. É uma diferença de 7 para 4 mil, arredondando os números. Também gostaria de conversar um pouquinho contigo sobre o trabalho que não é remunerado. Nesse aspecto, as mulheres ocupam muito mais horas por semana cuidando de outras pessoas no domicílio, ou cuidando dos afazeres domésticos, esse trabalho doméstico para o próprio lar, que não é remunerado. E isso impacta em relação ao mercado de trabalho, porque a dupla jornada da mulher é um fator que pesa muito em relação ao mercado de trabalho. Muitas vezes, a mulher tem que escolher, sujeitar-se a uma espécie de trabalho com uma carga horária menor do que ela poderia trabalhar para conseguir conciliar com este cuidado dentro do domicílio. Tem, inclusive, um levantamento de horas trabalhadas por homens e mulheres dentro de casa. Se nós considerarmos as pessoas que estão trabalhando, as pessoas ocupadas, as mulheres ocupam 18,1 horas semanais e os homens, 16,1... Aliás, desculpe, as mulheres ocupavam 18,1 em 2016 e ocupam um pouco menos, 16,1 horas semanais. Os homens baixaram um pouco, de 10,8 para 10,6. Mas veja que as horas ocupadas pelas mulheres ainda são bem maiores do que aquelas horas ocupadas pelos homens. E isso aí vai impactar no nível de ocupação, ou seja, aquela quantidade de mulheres que estão trabalhando. Quando nós pegamos a faixa etária de 25 a 54 anos, as mulheres têm um nível de ocupação menor do que os homens, e este nível de ocupação é menor ainda quando nós temos a presença no domicílio de crianças até 6 anos de idade. Ou seja, a maternidade e a paternidade têm um peso diferente. Para as mulheres, faz com que fiquem mais em casa, enquanto para os homens acaba aumentando a participação no mercado de trabalho, inclusive, né? Mas tem um aspecto positivo, né? Que neste aspecto, o Rio Grande do Sul tem a melhor relação do Brasil, né? Em relação às pessoas que trabalham e têm em seu domicílio crianças de até 6 anos de idade. A diferença entre homens e mulheres do nível de ocupação, ela é a menor do Brasil no Rio Grande do Sul, né? Então, neste aspecto, os arranjos familiares gaúchos têm uma desigualdade menor. O que mais chamou a atenção no comparativo entre a última pesquisa realizada, né? Trazendo esses indicadores sociais das mulheres no Brasil e a de agora. A gente tem também motivos para comemorar algum indício de diminuição nas desigualdades? A gente tem avanços em alguns aspectos, né? Claro que nós tivemos um evento nesse meio da série histórica, que foi a pandemia, né? E isso teve um peso diferente para as mulheres, um peso maior para as mulheres em relação ao mercado de trabalho do que em relação aos homens. A desigualdade no período de pandemia, né? Levando-se em consideração que a mulher teve uma maior carga de trabalho no seu domicílio e isso impactou no mercado de trabalho. Quando a gente fala de mulheres pretas e pardas, a diferença aumenta em relação aos homens? Mulheres pretas e pardas, a taxa de desemprego é de 11%. Era agora em 2022. Quando a gente pega no outro extremo, homens brancos, é de 4,4%. É a menor, né? A relação às mulheres brancas e homens pretos e pardas tem uma taxa bem semelhante. Então, nesse aspecto, além da questão de sexo, a gente tem um peso muito grande da questão de cor ou raça. Nós temos um mercado de trabalho que é muito desigual, não apenas nessa questão de sexo, mas também de cor ou raça, idade, diferenças regionais. Mas, nesse aspecto, a gente tem uma pequena melhora, mas mesmo assim é uma melhora, né? E vamos esperar que nos próximos anos este processo continue andando. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, então, para o Redação TVE e até a próxima. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. E foi inaugurado, em Porto Alegre, o novo Centro de Referência Vânia Araújo Machado, que vai prestar atendimento a mulheres vítimas de violência. Localizado no bairro Rio Branco, o centro vai realizar diversos atendimentos, oferecendo orientação, esclarecimento, apoio e acolhimento às mulheres em situação de violência. A estrutura possui salas de atendimento, de espera e de teleconferência, além de brinquedoteca para acolher as crianças durante o atendimento das mães. A equipe é composta por psicólogas, assistentes sociais, analista jurídica e segurança armada. O local também vai assessorar outras instituições e auxiliar no intercâmbio de vagas de abrigo para as vítimas de violência e seus filhos. Nós não apertamos um botão e conseguimos resolver normalmente para o dia isso, infelizmente. Mas nós temos que ter todas as estruturas e todas as políticas públicas possíveis para alcançar essas mulheres, uma vez que se deparem com uma situação de agressão, de violência, que se sintam em condições de serem acolhidas. Durante a cerimônia também foi entregue o ônibus Lilás, projetado e adaptado especialmente para o atendimento fora da capital, permitindo a disponibilização de serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência em outros municípios do Estado. E o assunto agora é saúde feminina. Vamos falar sobre as doenças que mais afetam as mulheres no Brasil e discutir cuidados com a prevenção. Para isso, estamos recebendo aqui no estúdio a médica ginecologista da Santa Casa de Porto Alegre, doutora Cris Shelly Vazolher. Muito bem-vinda aqui ao Redação TVE e conta para a gente então quais são as principais doenças, as mais comuns entre as mulheres. Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. A doença, as doenças mais comuns entre as mulheres, que a gente acaba mais comentando e falando, nos programas de prevenção, acaba sendo até relacionada ao câncer de mama, câncer de colo do útero. Mas é interessante a gente salientar que a nossa principal causa de morte entre mulheres, tanto no mundo quanto no Brasil, é a doença cardiovascular. O AVC, o infarto, muito mais prevalente do que os cânceres no geral, por exemplo. E a gente tem até uma certa idade, a gente até tem uma proteção, né? Quando é que isso muda para as doenças cardiovasculares, no caso? A gente tem sim uma data limite para isso, um marco, que é a menopausa. Então, antes desse período, a gente tem um hormônio que a gente diz que é cardioprotetor, que é o estrogênio. E depois desse período, a queda hormonal faz com que o nosso risco cardiovascular aumente muito. Quando a gente fala em tipos de câncer, o que é mais prevalente entre as mulheres? O mais prevalente é, sim, o câncer de mama, né? O Ministério da Saúde preconiza o rastreio dele, né? Nossa rotina de exames anuais ou bienais, conforme as diretrizes que a gente seguir. Mas, dentre os outros cânceres, também tem o câncer do colo do útero, né? Que também entra na nossa rotina de rastreio. E também tem a vacina do HPV, que ajuda até na prevenção desse tipo de câncer, que está dentre os cinco mais comuns. Então, é um câncer que a gente poderia não ter mais, porque ele é prevenível e está entre os cinco mais comuns ainda. Importante destacar que é uma doença que atinge tanto homens quanto mulheres, embora tenha consequências mais graves entre as mulheres, mas os homens também podem sofrer disso e deveriam se vacinar. Sim, com certeza. A vacina é tanto para meninos quanto para meninas adolescentes. Tanto para se prevenir de problemas quanto para não ser um vetor de transmissão do vírus. Além disso, se fala muito sobre osteoporose. É algo que é mais comum entre as mulheres? A osteoporose, ela começa a ficar bem prevalente, sim, também, depois da menopausa entre as mulheres. É uma doença silenciosa, que não causa muitos sintomas, né? Mas causa muita morbidade ao longo da vida. Por exemplo, uma fratura por uma simples queda, que pode gerar consequências, né? Morbidade para essa mulher. O rastreio da osteoporose também é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? A gente faz a densitometria mineral óssea em busca desse diagnóstico. Outras questões que se atribuem, né? Outras doenças que se atribuem, se fala mais que são femininas. Infecção urinária até Alzheimer. É verdade? Sim, é verdade. A infecção urinária, ela pode acometer todas as idades, né? Desde a infância, na verdade, né? Até por alguma questão de malformação, né? Logo na infância. Mas vai ao longo da vida da mulher, relacionada à vida sexual também. E na vida adulta, na mulher idosa, muitas vezes pode até se confundir com alguns sintomas da própria menopausa, né? Então, é uma doença que nos acompanha ao longo da vida, sim. A gente está falando muito de menopausa, climatério. E é um período que traz mudanças muito importantes também. Muitas vezes menosprezadas, né? Gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho sobre essas transformações e como as mulheres podem lidar com tanta novidade que vem ao mesmo tempo. É, a menopausa, ela é um marco, sim, né? Na vida da mulher. Muitas vezes pouco comentado. Existe uma queda da qualidade de vida relacionada aos sintomas dessa perda hormonal que a gente comentou anteriormente. Então, os calorões conhecidos, né? Os fogachos, névoa mental, que seria um esquecimento. Aumenta a ansiedade, até questões depressivas estão relacionadas a essa fase. E muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? Leva como normal, dentro da normalidade. Mas não, a gente tem que saber que existe tratamento para tudo isso. E dentro de tudo que a gente está falando, a prevenção engloba atividade física, cuidado da alimentação, uma alimentação saudável, evitar tabagismo, evitar obesidade. Isso vai evitar a maioria, ajudar a evitar a maioria das doenças que a gente comentou aqui hoje. E também nessa fase da passagem pela menopausa. Importante a gente manter esses hábitos saudáveis, então, para, claro, afastar as doenças. E para a gente detectar, né? Caso simplesmente apenas esses hábitos não sejam suficientes para evitar um adoecimento. Como é que a gente deve agir? O check-up com que frequência? Inclusive, a HPV, vou destacar aqui que o SUS incorporou hoje um teste gratuito de HPV para mulheres. Então, fica aí mais uma dica, um convite para as pessoas investigarem. A rotina de rastreio, né? De consultas deve ser periódica, né? Não existe, assim, para consulta ao longo da vida, né? Quando que a gente deveria ir. Mas o exame da mama, por exemplo, deve ser feito anualmente, sempre, né? O exame ginecológico, desde a entrada na adolescência, a criança deveria fazer essa procura, ver o desenvolvimento das mamas, o desenvolvimento saudável. Também é um motivo de consulta, ter esse acompanhamento, né? Desde a pediatria até a vida adulta. Depois, quando a gente vai chegando numa idade mais adulta, quando a prevalência das doenças aumentam, daí sim, o Ministério da Saúde coloca exames que são ou anuais ou bienais à procura, né, de um diagnóstico precoce de doenças. Por exemplo, uma mamografia a cada dois anos, um citopatológico a cada três anos, um citopatológico do colo do útero a cada três anos, né? Claro que isso vai depender de cada caso, né? Estou falando de modo geral. A colonoscopia, por exemplo, é outro exame pouco falado, mas que também entra no rastreio da mulher. Doenças intestinais. Isso, o câncer coloretal é o segundo mais comum no mundo para as mulheres. Olha aí. Muito bem, ficam aí algumas dicas, então, da doutora Cristeli Vazolera, ela que é médica ginecologista da Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigada por vir até os nossos estúdios, compartilhar com a gente essas recomendações e cuidados para prevenir doenças que incidem mais em mulheres. Eu que agradeço, muito obrigada e feliz dia da mulher. Era o que eu ia dizer também, feliz dia da mulher, obrigada. Feliz dia para nós. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem a previsão do tempo e tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. Em Porto Alegre, uma sexta-feira de céu nublado e muita chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 22 graus. Redação TV é de volta e vamos agora conferir as informações do tempo para este fim de semana. A chuva aumentou no estado nas últimas horas. E essa instabilidade deve continuar amanhã com muita umidade e sensação de abafamento. Mas o tempo muda a partir da tarde de domingo. Veja os detalhes no mapa da previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. No sábado, o avanço de uma frente fria sobre o oceano mantém as nuvens carregadas em todo o estado. Os acumulados devem variar entre 20 e 40 milímetros por dia na maioria das regiões, podendo passar dos 80 milímetros na metade norte. Também há risco de temporais e rajadas fortes de vento com até 70 quilômetros por hora. Já no domingo, a chuva perde força. O tempo volta a ficar estável em quase todas as áreas, mas ainda há condições para chuva fraca no litoral norte até o início da segunda-feira. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com muita umidade e temperaturas em elevação, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Na região central, variação de 23 a 33 graus em Santa Cruz do Sul. E calor também em Uruguaiana, onde os termômetros vão dos 24 para os 35 graus. E chegou a hora de conferir a agenda cultural para este fim de semana, que tem show em praça e homenagem a dois grandes nomes da música popular brasileira. Olha só! Leni Barcelos se apresenta no Bárbaro Cervejas Especiais nesta sexta às 8 da noite com entrada gratuita. A compositora, cantora e multi-instrumentista começa a turnê chamada Miúza, nome de uma música em parceria com Tonho Croco. Leni está há mais de 10 anos na cena musical do estado e o show vai ter a participação do músico porto-alegrense Lauren Snack do Davi. Já Bernardo Zubaran e Dionara Schneider vão estar no Odeon Snack Bar nestas sextas às 9 da noite, uma mistura de harmônica e piano em combinação em comum. O duo vai interpretar clássicos da música brasileira, do blues e do jazz, além de obras marcantes de trilhas sonoras cinematográficas. O grupo Bala Desejo faz turnê de encerramento das atividades em conjunto. Em Porto Alegre, os artistas sobem ao palco do Bar Opinião nesta sexta às 11 da noite. O disco Sim, Sim, Sim rendeu aos músicos o Grammy Latino em 2022. Em breve, eles vão retomar as carreiras solo. Um show coletivo organizado pelo Bar do Alexandre vai acontecer na Praça da Esquina das Ruas Saldanha Marinho e Gonçalves Dias, no bairro Menino Deus, na capital. Vai ser neste sábado, a partir das três da tarde, marcando a semana do Dia da Mulher, entre as atrações Chase Brothers e os latino-americanos. A Fundação E-Carta inicia a temporada musical neste sábado, com Arthur de Farias e Pedro Longes como atrações. No repertório, obras autorais dramáticas em português e espanhol e o bom humor característico dos artistas. A cantora Kel Smith e o pianista Daniel Jobim lembram os 50 anos do disco Elize Tom. Daniel é neto do mestre da bossa nova. Juntos, os artistas se apresentam no auditório Araújo Viana neste sábado, às nove da noite, trazendo canções que não foram gravadas no álbum. E domingo, às oito da noite, tem Tribo Brasil no Espaço Cultural 512. Eles vão tocar a música regional nordestina, especialmente o forró, e prometem paralelos com sonoridades gaúchas. E é o som de Leni Barcelos que nós encerramos o Redação TVE de hoje. Você fica com o videoclipe da música Ai Mulher, lançada pela cantora para mostrar a representatividade feminina com mulheres de diversas idades e etnias. Uma roupagem inspiradora para todas. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Feliz Dia da Mulher, muito obrigada pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana para você. Que minha tiça conta pouco é desse jeito que é Ai Mulher, ai Mulher, ai Mulher, ai Mulher, ai Mulher E se teu jeito é assim, porque eu ia querer te mudar, meu bem, meu bem, meu bem Não se assuste com a composição, ela faz bem pro coração É só inspiração, é só inspiração Ai Mulher, que quando fala, fala pouco, sabe bem o que quer Ai Mulher, o teu mistério me fascina, não sei bem o que é Ai Mulher, liguei no charme do teu corpo para o bem que te quer Ai Mulher, ai Mulher, que minha tiça conta pouco é desse jeito que é Ai Mulher, ai Mulher, ai Mulher, ai Mulher Pensei que fosse mais fácil te entender, só que não Quanto mistério tu guarda dentro desse coração Qual a sua intenção, ainda não descobri Mas é muita inspiração Sempre que eu lembro de ti, tu sabe que eu te quero Então me diz o que tu quer, me diz o que sentiria se fosse minha mulher Eu vou fazer de um jeito que não vai esquecer Se quer meter na minha cama, nela você vai me ter Ensino o que eu sei, você me mostra o que sabe Eu vivo a arte do canto, o encanto é tua arte Eu não quero